O tempo aberto no estado mantém a elevação das temperaturas em todo o Rio Grande do Sul durante a quarta-feira. No fim do dia a nebulosidade aumenta, mas a chance de chuva se mantém apenas no norte, principalmente próxima divisa com Santa Catarina. Sol e nuvens em Porto Alegre na região metropolitana, máxima de 31 graus. Possibilidade de pancadas no litoral norte, mínima de 22 em torres. Variação de nebulosidade no noroeste do estado. Em Ijuí o dia começa com 19 graus. Na campanha e na fronteira oeste, a quarta-feira vai ter céu parcialmente nublado. Faz 30 graus em Bagé e 32 em Uruguaiana.